A República do Congo, com os rebeldes a avançarem sobre o banquim capital da República Centro-Africana, o presidente Pozizé chega a Brasaville para conversações de crise com o seu homólogo, Sassun Guesu. Costa de Marfim, a Christine Lagarde, o Fundo Monetário Internacional, afirma na conferência em Abidjan que os conflitos armados são a pior ameaça ao desenvolvimento de África. Durante a serimante, o Madad Posse em Acre, o presidente John Dramani Mahama promete unir o país. Sudão, Cúlio e todas as Acácias, Goma Arábica, está a transformar-se numa importante exportação. Níger. É grande a excitação no Níger quando se prepara para aparecer pela segunda vez no Torneio das Nações Africanas que arranca a 19 deste mês na África do Sul. Jornal da Níger. Jornal da Níger. Jornal da Níger. Obrigado.